Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no, man, I still go. Vovov, olha! Que legal! E aí, gente! Aqui é o Leonor. E hoje eu estou aqui na pista de bike. E hoje é o meu primeiro dia para fazer o vídeo. Deixa o like, se eu for muito calmo. Ok, então bora lá. Bora lá, professor! E aí, professor! Tudo! Tô! Tudo! Sai do YouTube! Do YouTube? É, do canal de quem? Do canal do Vovô. Do Vovô? Tá mandando muito bem. Hoje a aula foi ótima. É a primeira vez que eu sou que você é youtuber. Que legal, né? É. Então eu vou dar um pulo lá e você filma dando um pulo. O professor vai dar um pulo. Tá. Olha lá, então. Então vamos lá. Olha lá. Olha lá. E tá? Ó, 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 xiii. Olha, gente. Ah, você viu que legal? Muito legal. Muito legal. Vamos lá. research. Aqui. Ah, ó. Isso. Tchau. 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 Tchau.